Continuação do audio tutorial Desapareceu, vamos para o leste Contado Está ali o hospital já, com R Portanto, fiz da comunidade Oeste, depois norte, depois leste E está aqui na entrada do hospital Vamos aqui dar entrada Desativou aqui Desativei ali A porta Entrei no hospital, vou andar para sul E a narrativa continuou Hospital, depois de arrastar meu corpo pesado E pegar um táxi para o hospital Percebi que existem tantos pacientes no mundo O que faz você se sentir um pouco inacreditável Pois quase nunca foi a um hospital Esta pessoa já sabe que Quando não aparece a mensagem escrita Use o speech history Shift F11 Shift F12 Foi o caso Vamos continuar a narrativa Do cadastro A consulta médica Ao pagamento e retirada de remédio E depois de uma série de filas Quando a linda enfermeira finalmente inseriu a agulha em seu vaso sanguíneo Já passava de uma da tarde e você se calou Ele estava deitado suavemente na cama do hospital Olhando as bolhas subindo no frasco de infusão Pensando que sua vida finalmente estava salva Quando você finalmente se acalmou A sensação de fome veio imediatamente Não é de admirar que De hoje de manhã até agora Você não tenha comido um pedaço de comida ou um gole de água Mas quando olha para a deslumbrante variedade de garrafas Na prateleira de infusão Você fica desesperado e pensa nisso Pedi para a enfermeira me ajudar a pegar um copo de água fervente Mas no final ainda não tive coragem de pedir ponto ideográfico Estamos no hospital Vamos sair novamente Nós estamos numa das salas Onde tivemos a fazer o soro Não é basicamente Vamos andar para a direita Saí desta parte Bati na parede Vamos andar para sul Já saí com isto aqui Agora vamos andar para leste Apareceu a parede à direita Depois apareceu a parede à direita Significa que tenho que sair da direita Depois a parede à esquerda continuou com o som Hospital Vamos para o norte E a narrativa continuou Para o norte Voltando ao hospital Enter Quando você sai do hospital O céu clareou Você fica na porta do hospital E respira fundo O sol corrente brilha Nas múltiplas inespecivas e apressadas Nos edifícios altos e baixos Nesta terra é eternamente silenciosa Mas que nutre milhões de criaturas À primeira vista As folhas das tulpas balançam com majestade E ficam alaranjadas sobre a luz do sol Neste momento Um ponto hidrográfico de anúncio Rolava na tela publicitária do prédio em frente O jogo totalmente virtual Colchete angular duplo de abertura Colchete angular duplo de fechamento Desenvolvido em conjunto por Z N Y H T R e outros países Começará a rodar oficialmente em 3 dias Inovações de vários países De poder da ciência E da tecnologia Substitui o teclado E o mouse tradicionais Usando dispositivos virtuais Para permitir que as ondas cerebrais Entrem no jogo para manipulação Permitindo aos jogadores Experimentar verdadeiramente O mundo dos jogos altos e baixos Da combinação dos chineses E tramas ocidentais Fazem você se sentir mais real E emocionante Ponto hidrográfico Pessoas responsáveis pelo jogo Afirmam que isso Não deu com o conceito de jogos Este é outro mundo Totalmente novo para a humanidade O jogo começou a vender Dispositivos virtuais hoje Gostar? Então certifique-se de comprar Novo mundo virtual Jogos virtuais pessoal Mas sem ratos Sem teclados Só com as ondas cerebrais Nós temos que comprar O dispositivo e experimentar Nós ficamos todos curiosos E vamos criar também Um dispositivo destes para nós Este jogar virtual Sem comandos Sem nada Quer experimentar? Vamos lá dentro Então a cena na tela mudou Em um campo de batalha deserto 5 humanos de diferentes formas E uma poderosa raça humana Estavam lutando com um grupo de truço O líder era um homem montado Em um cavalo para proteger tudo Cavaleiro é um espadachim mágico Vestido de branco Segurando uma espada poderosa na mão E exalando elementos de seu corpo Um guerreiro empunhando um martelo duplo É seguido de perto Com um guerreiro negro nas altas Assassino que está vestindo um terno E segurando uma daga com força Ele é um arqueiro com fortes habilidades E pode sacar um arco E atirar flechas Aqui está As várias classes do jogo Apareceu aí na publicidade Que está a ser feita o jogo Vamos dar a entrar Há um ano todo mundo conhecia esse jogo Fosse um homem de 80 anos Ou uma criança de 3 anos Com o que deu gráfico Muito menos um jovem Índigo como você Com o que deu gráfico Embora o mundo tenha tomado conhecimento Deste jogo único há um ano As informações conhecidas Pelo departamento de operações Da aliança virtual 100% o grau virtual Totalmente realista E ganhei uma caixa pessoal Do jogo virtual O que é que eu tenho que fazer agora? Escape Missão principal Quando o pessoal lhe entregou Uma delicada caixa de embalagem Você olhou para a sua carteira Que estava acabando E caminhou em direção ao cruzamento Não muito longe com um suspiro E deu gráfico sobre pessoas Que acessam equipamentos de jogo O cruzamento é para a direita Ou é para a esquerda É para a esquerda Mas para a esquerda é para o cruzamento Que é o cruzamento E depois de repente O que é que aconteceu? Mas quando você estava passando Pelo centro da cidade Você parou de repente Porque viu um carro Um Porsche Cayenne O que te parou Não foi esse carro de luxo De um milhão de dólares Afinal Esta é uma cidade de primeira linha Com inúmeras pessoas ricas Este tipo de carro É ainda mais comum No ponto ideográfico A placa do carro É 9999 Com quatro números consecutivos Esta placa rara Não é um ponto ideográfico Que pode ser comprado com dinheiro Você não parou por causa Dessa placa Que é mais cara que o carro Mas por quê? Você se lembra claramente Que ontem à noite No Rodoanel Sul Chamativo número da placa Na traseira do carro Que saiu na estrada Este 9999 ponto ideográfico E o que ele molhou ontem pessoal Embora estivesse escuro na hora E você não viu claramente Que tipo de carro era O número da placa Ficou profundamente gravado Em seu coração Ponto ideográfico Você não pode deixar de suspirar Este mundo é muito pequeno Ou há muitas coincidências Nos encontramos novamente Em apenas um dia Quero ver que tipo de figurão você é E como ainda foge hoje Uma explicação Vou deixar você lembrar de mim Pelo resto da vida Pensando assim no meu coração Não pude deixar de revelar Um sorriso sinistro E malandro no meu rosto Ponto ideográfico Ficou esperado Os anos do carro Você sentou na frente Desse Cayenne Espero com calma Pensando que provavelmente Era um pregói de família rica Ou de família oficial Não importa qual seja Deve ter uma ótima formação Mas os trabalhadores E a administração Tem preguiça de se preocupar com isso Como disse o ditado Um dragão forte Não pode dominar a cobra local Irmão Não tenho nada a oferecer Mas estou sozinho E com medo de você Você é um pássaro Você pensa com tanto orgulho Que quase realto do ponto ideográfico Estou satisfeito Vai ter sua vingança Vamos orientar Quando você jogou A terceira bituca de cigarro No chão e pisou com o pé Você finalmente esperou o cara Que hoje estava destinado Ao azar ponto ideográfico Viu um par de pés Calçando sapato chanel Parado os dois metros A sua frente E ao mesmo tempo Soou uma voz de mulher Ponto ideográfico Ops Vamos orientar Senhor Por favor Sida Você está bloqueando O meu carro Você se assusta Isso é tão diferente Da sua imaginação Ponto ideográfico Seus olhos se movem Para cima dos pés Que usam chanel As duas pernas delgadas Estão firmemente envolvidas Por um par de meias Cor de pele Dê-me emendolinhas perfeitas Vamos orientar Mais acima está Uma saia curta floral branca Com seios saltos E cintura fina Essa figura é simplesmente Ops Embora você já tenha ficado Um pouco surpreso Com essa figura perfeita Quando levantou a cabeça E viu o rosto dessa mulher Seu cérebro ainda sentiu Um curto circuito Momentâneo ponto ideográfico Não posso deixar de lamentar A injustiça da criação Porque existem tantas pessoas Comuns no mundo Mas elas tornaram Essa mulher tão perfeita Quantas pessoas Têm que se sacrificar Para alcançar tamanha beleza Devo dizer que esta mulher É uma mulher linda Com um corpo perfeito Pele clara Traços faciais requintados 5KVs E um temperamento frio E distante do mundo Que faz com que as pessoas Sintam que não usam olhar para ela Como se fosse a blasfêmia Olhar para ela ainda mais Ponto ideográfico Definitivamente isso Não é um exagero de propósito Pois foi assim que você Se sentiu na época Ponto ideográfico Você ainda não recuperou o juízo Depois de ouvir as palavras dela Seu corpo parecia ser controlado Por algum tipo de poder Você se levantou e saiu do caminho De ficar no chão imediatamente Te trouxe de volta ao seu sentido Só então me lembrei Que estava aqui por vingança E meu velho rosto ficou vermelho Quando pensei na minha inconsciência Agora pouco ponto ideográfico Até perdi o foco Vamos usar enter Você olhou para ela novamente E viu que apesar de suas roupas Serem simples Eram todas de marcas Internacionais famosas E os preços eram como você pode imaginar Principalmente a bolsa ponto ideográfico Em sua mão Eu acidentalmente vi uma edição limitada Customizada da Chanel Em uma revista de moda Há pouco tempo O preço é exatamente igual ao dela Quem pode comprar um carro Assim provavelmente não comprará Um ponto ideográfico falso Por ser diferente do esperado A estratégia deve ser mudada Ponto ideográfico Essa mulher é obviamente uma pessoa rica Você sabe que as pessoas ricas Geralmente admiram o poder do dinheiro Ao seus olhos Não há nada que o dinheiro não possa comprar Não há nada que não possa ser feito com dinheiro Outra coisa que eles têm comum É que têm medo de problemas E medamento Quando se deparam com problemas Uma mulher rica ainda é uma mulher rica Deus me ajude Lenta Depois de esclarecer suas intenções estratégicas Você tinha um plano de batalha completo em mente Você inclinou a cabeça Olhou para ela de lado e disse Este carro é seu A linda mulher não respondeu Mas havia uma expressão de confusão em seu rosto Obviamente ela não entendeu a situação ponto ideográfico Ao ver a expressão dela Você simplesmente acorda Era você quem dirigia este carro No ponto de ônibus na Nanô de ontem à noite Sou eu Por quê? Algum problema A mulher tinha uma expressão calma no rosto E parecia não se lembrar Do que aconteceu ontem à noite ponto ideográfico Quando você ouviu o que ela disse Você ficou com um pouco de raiva no coração Pensando no que fez ontem à noite e não se lembra Como fingir? Não aceitará seu comportamento Você olhou para o lindo rosto dela Sem mostrar nenhum sinal de fraqueza E disse com raiva Você bateu em alguém no anel viário Suu ontem à noite e depois foi embora Bateu ou não bateu Basicamente levantou água e molhou tudo, não é? Você exagerou deliberadamente nos fatos Era uma noite escura e ventosa E estava chovendo Receio que ela não soubesse o que estava acontecendo Você poderia assustá-la com esse ponto ideográfico Você olhou para ela Tentando ver sua reação Ela franziu a testa ligeiramente Como se estivesse se lembrando Do que aconteceu na noite passada De repente, ela levantou a cabeça E olhou como se lembrasse de algo Senhor, você deve ter se lembrado errado Eu não bati em ninguém Apenas encontrei um louco Que de repente saiu correndo E quebrou a porta do meu carro Que fomos nós Ao ouvir isso Você não pôde deixar de ficar um pouco irritado Você não esperava que a campanha trabalhista E administrativa não assustasse essa garota Que parecia ser gentil como um coelho Ela em um louco Você ainda está pensando sobre isso Em um momento de confusão Ela tirou a chave do carro E apertou a trava do controle remoto Para se preparar para entrar no carro Como você pôde deixá-la sair tão facilmente A atitude básica de admitir seu erro E parece negar até mesmo os fatos Ponto ideográfico Nesse momento Havia várias pessoas assistindo Se eu a deixasse ir assim Lin Lin não cairia em desgraça Ela estava prestes a abrir a porta Quando você agarrou o braço dela primeiro Talvez tenha sido porque algo aconteceu de repente E ela não conseguiu conter suas forças Ou talvez ela não esperasse que você fizesse um movimento de repente Puxou e cambaleou O que a fez cambalear Ponto ideográfico inesperado Vendo que o corpo dela perdeu o equilíbrio Estava prestes a cair no meio fio Você rapidamente puxou-a para cima Com as mãos antes de soltá-la Ao mesmo tempo Você pegou a cintura dela por trás Com a mão esquerda E puxou o corpo dela para cima Estava prestes a tocar o chão Esta imagem lembra o enredo sangrento Da série de TV normalmente Neste momento A imagem fica milagrosamente parada Por um momento Para criar a atmosfera pulsante De homens e mulheres neste momento Mas a realidade É sempre diferente do roteiro O que você recebe Não é um olhar afetuoso Mas um tapa-ponto Deu gráfico alto Novo romance Não foi uma chapada na cara Acabei de ouvir um estalo E imediatamente senti uma dor ardente Na bochecha esquerda Meus ouvidos O zumbião e meu cérebro Ficou em branco por um momento Quando você percebe o que aconteceu Você de repente fica furiosa Vovó não esperava Que essa garota fedorenta Realmente me desse um tapa Você sabe Ninguém nunca se atreveu A me dar um tapa assim Desde que eu era criança Humigação não é tarde Para um cavaleiro se vingar Depois de 10 anos Mas a vingança do vilão Agora é ponto ideográfico Justamente quando você sente Que essa vergonha deve ser recuperada Você olha para trás E descobre que essa mulher Realmente aproveitou a oportunidade Para sair do seu controle E entrar no carro Então o carro deu partida E estava prestes a entrar na rodovia Trânsito Ponto ideográfico Você estava com pressa Disça Antes que a velocidade Do carro aumentasse Abri a porta do passageiro E entrei correndo Ponto ideográfico Trânsito Travos da parte do passageiro Durante a sua operação O carro já entrou na estrada principal Esse horário coincide Com o horário de pico da noite E há carros circulando Em baixa velocidade Na frente e atrás Você sorriu e xingou A garota ao seu lado Cujo rosto estava vermelho Garota fedorenta Você me bateu e tentou fugir Sigo você até a casa da sua avó Você olhou para ela Com um par de olhos ardentes Enquanto repreendia Não pôde deixar de esfregar Seu rosto ainda em chamas novamente Se não fosse pelo fato E você Me peça desculpas Ponto ideográfico Porque você me jogou água A vida toda E me causou um resfriado Olha Olha Sou eu que acabei de voltar Do hospital para tomar Uma injeção E o buraco da agulha Ainda está lá Você estendeu as costas Da mão que ainda estava presa Ao algodão hemostático Acenou diante dos olhos E disse você tem que pagar As despesas médicas Além do salário perdido de hoje Além do tapa Você acabou de me dar Acho que você é uma mulher E não farei nada com você Mas você terá que pagar Por danos mentais comigo Se você realmente quiser resolver o assunto Pode me pagar 5 mil ueis Todas essas despesas 5 mil anos Caralho Depois de ouvir a série De termos de compensação Que você listou Ela bufriamente disse Você é um canária Se você acredita ou não Vou chamar a polícia Caralho Ela não criou nessa Assim que você disser Essas palavras Você entenderá Que essa garota fedorenta Não é tão fácil de enganar Parece que ela precisa Ficar mais um pouco enredada Então ela finge ser uma canária E disse sim Eu sou uma canária Canária e eu estou chantageando Você pode chamar a polícia E ver se a polícia aprende Eu sou um estacionista desonesto Mas eu deveria prender você Um criminoso que bateu e fugiu Que bateu em alguém e fugiu Vigilância no anel viário Não é apenas uma questão de palavras A lei de trânsito Acaba de ser reformada Você deve estar ciente Do crime de atropelamento Como não é comum Que dandes como você Ignorem a lei E cometer crimes Quando a polícia vir Eles acreditarão em mim Ou em você Você aperta os olhos Para ver a expressão dela Seu lindo rosto fica verde e vermelho O que é realmente interessante Ponto ideográfico Ela ficou friosa Vendo que ele estava calado E prestes a estimular novamente Ela falou primeiro Como pode haver um canária Como você no mundo Você não se sente envergonhado De usar esse método Para obter benefício Estima como homem Você caiu na gargalhada Parece que essa mulher Está realmente brava com você Ela não consegue nem xingar Ela não deve ter ficado Tão brava em momentos normais Ela até falou sobre A autoestima de seu homem Quanto mais você a vê assim Mais você tem vontade De provocar soma escória Não tenho autoestima Mas se você diz Que sou vergonhoso Não concordo Você tem apenas Vinte e poucos anos Uma adolescente dirige Um carro tão bom E ele não foi dado a você Por um velho mal Que era um novo rico Você não acha que é vergonhoso Caramba Você falou em um tom longo Fingindo estar emocionado Enquanto observava a expressão dela Depois de ouvir o que você disse Você viu as mãos dela tremendo de raiva Os sombros tremendo Os dentes batendo Mas ela não conseguiu dizer uma palavra Que ela a boca Ela finalmente não pôde deixar De repreender você Por que você disse isso para mim Nem todo mundo é tão sujo e canalha Quanto você pensa Seus pais não te ensinaram Como ser um ser humano Quando deram à luz Para você Eles não fizeram isso Ensine você a não caluniar Os outros à vontade Caramba Tocou-lhe numa parte complicada Que é familiar Vamos dar a entrada Você ainda estava se sentindo complacente De que seu plano estava prestes a dar certo Quando ouviu as palavras dela Seu coração sentiu como se tivesse sido atingido Com força por um pesado martelo de madeira Quebrando facilmente os tabus Enterrados no fundo de seu coração Como um segredo intocável Que foi repentinamente mencionado E tornado público Sem deixar ninguém para se esconder Ela ainda estava falando E você só podia ver seus lábios Ainda abrindo e fechando Mas você não conseguia mais ouvir Você só podia ouvir o som de seu coração Que parecia estar prestes a explodir de seu corpo E então ela Perdeu a cabeça Você sentou-se lentamente Aproximou-se dela lentamente E de repente estendeu a mão Agarrou-a pelos sombros E sacudiu-a com força Quem você diz que não tem educação parental É né Vai ficarmos danado Você balançou o corpo dela Vigorosamente enquanto gritava Ponto e deu gráfico Ela se assustou com seu movimento repentino E gritou enquanto controlava o carro Ela se esforçou para se livrar do seu controle Mas como você pôde deixá-la ir Quando estava quase louco Desligado Ainda rugindo e balançando os sombros Ponto e deu gráfico Não sei quanto tempo demorou Mas você ouviu um grande estrondo E sua mente voltou ao seu cérebro Quando você se virou Viu a frente do Porsche Bater na parede do acostamento Se desbateu com a parede do Porsche Você rapidamente saiu correndo do carro E ao olhar para frente do carro à sua frente Viu que ele havia sido atingido De forma irreconhecível Vi destroços espalhados pelo chão Um farol havia sido completamente destruído Pelo impacto E o capô estava deformado e abaulado Parecia que estava gravemente ferido Ela também saiu do carro Olhou para você Com lágrimas nos olhos E disse amargamente canária Você ainda quer que eu pague Pelos seus danos mentais Depois de dizer isso Ela não disse mais nada Se virou e entrou no carro Ligou o carro sem olhar E desapareceu no trânsito Ponto e deu gráfico O que temos que fazer pessoal? Escape Missão principal Você ficou ali sem expressão Sentindo-se vagamente arrependido Por suas ações Felizmente Isso não levou a um grande erro Mas você ainda fica com medo Depois de pensar sobre isso E vamos para casa primeiro Para casa Portanto vamos para sul Tecla L Mais rápido Sul E depois leste Estamos no cruzamento Vocês já sabem onde é que estamos Não é? Não deixamos sempre Onde nós ficámos antes Estou sem mana A leste agora Acabou aquele aparelho do lado direito Para andar para o leste Contado Vou vendo Quando aparece ali A comunidade Pónix Ali Tão para casinha Não Tem continuação Procura a próxima parte Tchau O que é isso?